Quando a nossa equipe chegou à Rua 3, no Jardim Kennedy 2, a casa estava dominada pelas chamas. O corpo de bombeiros agiu rápido e logo conseguiu controlar o fogo, mas o incêndio destruiu praticamente tudo o que havia na casa. No local moram três pessoas. Ninguém ficou ferido. Um morador da residência que preferiu não aparecer não soube explicar o que aconteceu. Diz que curto-circuito não foi porque a casa estava com a energia cortada. Também garantiu que não esqueceu vela acesa. Por isso, há possibilidade de ter sido um incêndio criminoso. O caso certamente deverá ser investigado.